A primeira exibição de um filme aconteceu em 22 de março de 1895, quando os irmãos Auguste e Luiz Lumière apresentaram a saída dos operários da fábrica Lumière para convidados em um evento em Paris. Reza a lenda que tinham 250 espectadores sentados no escurinho do cinema, quando de repente viram de frente para eles um trem que se aproximava da tela. E esse trem se aproximava cada vez mais e mais, então muitos saíram correndo, acreditando que o trem ia atravessar o meio do cinema. Imagina se fosse 3D. Só sei de uma coisa, eu daria tudo para poder estar lá e presenciar essa cena. Um trem, um trem, um trem!